Estamos num local onde dizem que se começa a construir o futuro de muitos projetos. Novas pontes, novos edifícios, novos aeroportos, enfim, estamos num local onde se começa também a construir o futuro de uma empresa portuguesa que se chama BySteel, que está a celebrar 10 anos, precisamente 10 anos, e é especializada então na concepção, na construção de estruturas metálicas e fachadas. Para falar um bocadinho comigo sobre a empresa, eu tenho comigo o administrador-geral, o Rodrigo Crespo de Arujo. Rodrigo, estamos precisamente numa área que representa um sonho concretizado para todos vocês. Pois é, esta é a nova casa de alta costura do grupo DST. É precisamente aqui que pretendemos desenhar e costurar estes vestidos de alta costura, os envelopes arquitetónicos que queremos que cubram o corpo dos modelos em aço que hoje construímos por esta Europa fora. Portanto, esta área dedica-se concretamente à concepção de fachadas. Precisamente. Esta é a nossa nova unidade de negócio, a nossa nova empresa, a BySteel FS, que assina Dressing the Future e, portanto, é precisamente uma metáfora a esta ideia de fazermos envelopes arquitetónicos para os edifícios e, portanto, obras que obriguem a um conhecimento maior e que liga, desde o arquiteto ao designer da fachada, aos projetistas que dimensionam o vidro, que fazem a acústica, que fazem a térmica, que desenham secções. No fundo, damos corpo, precisamente, à ideia e à imagem que os arquitetos, o Jacques Ferrier, o Dominique Perrault, o Ranzo Piano, ao desenho que estes homens fazem para os edifícios que preenchem as cidades de hoje. E, portanto, a BySteel FS é a nova marca, digamos assim, deste universo BySteel, que começou, portanto, bastante antes e especializada, então, na construção ou na concepção de estruturas metálicas que hoje fazem parte de edifícios emblemáticos um pouco por todo o mundo, não é? É assim mesmo, precisamente a BySteel Construções, é um projeto que inicia em 2008, que se estende pelo Hemisfério Sul e para os mercados prescritores também do centro da Europa, onde hoje estamos a construir edifícios, pontos, pontos de grande vão, infraestruturas aeroportuárias, desde o aeroporto de Schiphol, na Holanda, ou o aeroporto de Lyon, em França, ou o hipódromo de Longchamp, em Paris, à torre que estamos a construir com o Vansina Ladefense, a Torre Trinity, o maior edifício em altura que se fará em França em 2018, 2019. A génese da BySteel é precisamente nas construções metálicas que obrigam a uma dose de engenharia grande, portanto, nós não somos só entidade exultante, nós fazemos concepção de estruturas e depois o fabrico e a construção in-situ. Só para tentar fazer o enquadramento lá em casa, nós estamos a gravar, no fundo, a próxima reportagem da rubrica Portugal Marca, e viemos à BySteel, precisamente porque é uma empresa que está presente hoje em vários países e que, no fundo, tem esta visão global. Hoje em dia, os portugueses têm já esta capacidade, de facto, de arregaçar as mangas e ir para mercados externos, não é? Ah, completamente. Eu acho que faz parte do ADN do nosso povo. O ponto é que os desafios não têm que ser só os desafios onde a língua é o português. Naturalmente que os desafios que se colocam no centro da Europa são diferentes, são maiores no sentido de que não são os desafios, o grande desafio não é o logístico, os desafios que se colocam são os desafios à engenharia e à capacidade de entrega e à capacidade de executar obra com as referências mundiais da construção, as buígos, as vancisas, as eifazes. E, portanto, os portugueses estão completamente preparados, esta nova geração de engenheiros está completamente preparada. Eu penso que aqui o catalisador coragem é que eventualmente faltará a uma boa parte desta nova geração muito bem preparada para enfrentar estes mercados e estes desafios. Mas qual é o fator títico para ser bem-sucedido no exterior, numa área como esta? Eu diria que para os mercados prescritores do centro da Europa, mais evoluídos, é realmente termos um corpo de engenharia que dê resposta e que seja capaz realmente de dar resposta aos desafios complicados da construção metálica de edifícios, de pontes. E depois é os instrumentos para transformar as ideias em factos, em matéria. E aí é ser capaz de operar em ambiente BIM, ter softwares de modelação que nos permitam trabalhar no mundo digital, antever o que será a construção e os problemas da construção em gabinete para limarmos todas estas arestas dos sobrecustos indesejados e portanto realmente sermos eficientes, cumprimos os prazos da construção, não repetirmos o trabalho e sermos competitivos. E portanto essa é outra das doses que as empresas que querem operar nestes mercados estão obrigadas. E depois é realmente ter as qualificações necessárias, nós somos certificados pela classe de execução máxima para a construção metálica e portanto somos EXC4, podemos construir tudo o que houver para construir em aço, ter capacidade de entrega e ter essencialmente, e o fundamento é ter uma equipe competente, uma equipe mobilizada e imobilizada, ter uma equipe inquieta que aceite realmente este progresso para os países que às vezes nós colocamos num espaço que não é o nosso, mas é completamente o nosso espaço. E o futuro portanto passa muito por oferecer então estas soluções integradas, não é? E esta nova área de negócio é portanto nesse sentido uma mais-valua. Isto marca a diferença. Uma coisa, o meu produto já não é um monoproduto de construção metálica, já é um produto com uma dimensão completamente diferente, que junta a antiga ciência do aço à nova ciência sofisticada das fachadas e dos envelopes arquitetónicos, onde os desafios são de design, são desafios ambientais, são desafios ligados à sensorização dos edifícios, são desafios de uma nova era. E realmente uma empresa que ofereça o modelo, o vestido de alta costura e que resolva a interface delicada das duas especialidades e que o faça primeiro numa dimensão digital e depois efetivamente numa dimensão formal, objetiva, no campo da obra e da construção, eu não tenho dúvida nenhuma que é um fator diferenciador que a prazo nos dará o espaço e nos levará ao oceano azul, que é o que nós procuramos. Não queremos oceanos vermelhos, queremos realmente um espaço grande para existir. Muito bem, Nuno. Muito obrigado por nos ter recebido. De facto, vai poder de resto ver mais alguns pormenores sobre a Bysteel e também o futuro desta empresa, na reportagem deste fim de semana que irá para o ar na 5 Notícias, na rubrica Portugal Márcia, nós contamos consigo.